Música Os senadores Jorge Viana e Aníbal Diniz, ambos do PT, estiveram neste final de semana nos municípios de Sena Madureira e Bujari. Nas duas cidades, eles conversaram com lideranças políticas e colocaram seus mandatos à disposição da comunidade. No final de semana, os senadores estiveram no Bujari e em Sena Madureira. Na Câmara Municipal do Bujari, eles se reuniram com lideranças políticas e comunitárias da cidade. O prefeito, João Teles, também participou do encontro e falou sobre uma importante parceria. Temos várias emendas e toda a prefeitura vive de emenda do governo federal e eu tenho certeza absoluta que a vinda dele no Bujari só vai nos ajudar. E nós estamos aqui, eu fui convidado e estou aqui presente porque a gente está a trabalho do povo. Em seguida, Jorge e Aníbal seguiram para Sena Madureira. A primeira parada foi na Igreja Católica do município para conversar com o padre Paulino. As mamães de Sena, que foram homenageadas no sábado, também contaram com a presença dos senadores que encerraram a agenda em uma reunião na Câmara Municipal. O prefeito Nilson Areal falou sobre a visita dos políticos, especialmente neste momento. Na verdade, recebeu o Jorge e o Aníbal aqui, nesse momento que Sena acaba de sair. Então é importante que a gente possa juntar todas as forças, as forças comunitárias, locais, mas essas duas expressões do Senado da República e que muito podem nos ajudar aqui nesse momento. Para os senadores, Sena Madureira precisava receber este apoio depois de enfrentar uma crise política séria, que acabou prejudicando o desenvolvimento do município. Segundo eles, um aumento é de estreitar os laços. Sena é o terceiro município mais importante do Acre. Graças a Deus está saindo de uma crise política profunda e agora todo mundo se juntando por Sena e pelo povo. E eu e o senador Aníbal estamos aqui, nos somando com o governador Tião Viana, que está sempre aqui, com a própria presidente Dilma, para a gente lutar para que Sena Madureira recupere o tempo perdido. E a nossa reunião foi uma reunião muito produtiva e a gente se colocou à disposição do prefeito Nilson Areal, dos vereadores e da comunidade como um todo, é para ajudar a Sena Madureira a superar esse momento de dificuldade que enfrenta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto